E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais umas informações aqui sobre esse caso Lara. Pois é, acaba de chegar pra gente aqui informações que não deixam dúvidas sobre o que teria realmente acontecido com essa moça. Antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixe o seu like. As notícias que teremos agora de suma importância para a polícia. Que vejam só, a menina de 12 anos, identificada como Lara Maria de Oliveira Nascimento, que havia desaparecido no último dia 16 de março, foi encontrada sem vida no último sábado, dia 19, em uma área de mata que fica a cerca de 5 km de sua casa, localizada em Campo Limpo Paulista, que fica na região metropolitana de São Paulo. Pois é, Lara desapareceu após sair de casa para comprar refrigerante em um mercadinho que fica a cerca de 600 metros de sua residência, da família. Pois é, depois de deixar o estabelecimento, ela desapareceu misteriosamente. Bom, após intensas buscas para o desespero de seus familiares, de Lara, o seu corpo foi encontrado com marcas de violência, e no atestado de óbito, a causa da morte foi apontada como traumatismo crâniano com objeto contundente. Não há informações se algum tipo de abuso sexual aconteceu ali. Pois é, uma reportagem sobre o caso de Lara, realizada pelo telejornal Cidade Alerta, apresentado pelo jornalista e apresentador Luiz Bat, trouxe novas informações e detalhes que ainda não eram conhecidos do público. Bom, segundo as informações colhidas pela reportagem, o tio de Lara havia deixado a prisão a uma saídinha de Páscoa e foi um primo da garota que teria visto o corpo na área da mata. O pai da menina conversou com a repórter da TV Record e afirmou que Deus vem lhe dando forças para exigir justiça por sua filha. Segundo ele mesmo, que tenha sido alguém conhecido, ele quer ver essa pessoa sendo julgada pelo crime que cometeu. Olha aí, galerinha, mais uma informação de última hora. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!